Pai, pai, pai! O que é, menino? Não é imaginão, ali na frente, ó! Aonde? Vamos lá, pai! Ush! Tu tá com medo dessas cabinhas? O senhor é muito, pai! Tu não sabe que eu sou fã? Tem muito, pai, tem muito! Eu sou faixa preta, não tem cara dele! Eu só posso confiar no senhor? Vamos embora, vai na frente! Eu só vou na frente! Ah, se eles mexerem com vocês, eles se fodem comigo! Eu vou dar um pau nele bem grande! Pai, pai, pai! Pai, pai, pai! Pai, pai, pai! Pai, pai, pai! Passa isso não, passa isso não! Pai, você vai escondido! Pegue pai! Ô pai, cadê pai? Pegue pai, cadê pai? Pai! 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 Pai, Gui, pau, queremos! Não, não, não! Paga a mão! Paga a mão! Pai! A bota! A bota! A bota! Oxe, tem o brasil pai! Pai está ali! Ô pai! Você correu pai! E nem aí meu filho? Eu sento aqui? Vamos lá! Primeiro meu bonnete que o senhor comprou pra mim! Então... de novo em um... Delo aqui! Aí meu filho de amor! Pai, eu só disse que eu era faixa preta, pai Ô meu filho, eu disse que eu era faixa preta Mas não disse que eu era bom de pia Hoje, pai, eu tô de bom, agora eu tô de pé lá Pai, se escondeu nesse daqui, foi? Pai, seu app de vídeos curtos